Boa noite a todos e todas, sejam extremamente bem-vindos a esse espaço. A gente sabe que temos aqui alunos do curso Lidera Educação Aberta aqui dentro da sala, participando diretamente conosco, mas também há outros convidados que estão fora, assistindo a partir do YouTube. E para todos vocês, nosso boa noite especial e reiteramos que todos e todas sejam muito bem-vindos. Especialmente também hoje conosco a Marina Meira, advogada, para conversar conosco justamente sobre dados e direitos dos estudantes no ambiente digital. Acho que é uma oportunidade singular que a gente vai ter, não somente de escutar a Marina, mas também de dialogar com ela a partir das proposições que ela fizer, das provocações que ela levantar. Mas Marina, boa noite para você especificamente, seja muito bem-vinda. Fique à vontade aqui entre os futuros líderes em educação aberta e a nossa comunidade ampliada também está lá no chat do YouTube. Eu queria inclusive dizer que você que está nos acompanhando, seja pelo chat lá fora ou aqui dentro, pode ficar bem à vontade para mandar suas perguntas, para interagir com a gente, enquanto a Marina estiver falando, e logo após também para entrar ao vivo aqui e comentar conosco os que estão aqui dentro da sala. Mas Marina, se você puder começar contando para a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, eu acho que seria bem interessante para todos. Fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada, Daniel. Boa noite, pessoal que está aqui com a gente, pessoal que está vendo aí do YouTube, que vai ver essa gravação depois. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer poder conversar com vocês, ouvir perspectivas diferentes. Eu sou a Marina, eu sou advogada e pesquisadora em proteção de dados de crianças e adolescentes, especialmente. Então, já estou trabalhando nessa área faz um tempo, com esses temas que são tão desafiadores, que ainda estão tão nebulosos e que são muito difíceis da gente enfrentar. Eu trabalho, já tenho um tempo no terceiro setor, então já passei por algumas ONGs. Hoje trabalho numa associação de pesquisa. Já escrevi algumas coisas junto com a Priscila Gonçalves, que está aqui, que me convidou para estar com vocês. E hoje, então, a gente vai falar sobre dados e direitos estudantis no ambiente digital. Se vocês forem mandando... Eu não estou acompanhando o chat do YouTube ao vivo, tá? Mas o chat aqui da aula eu estou, então, se vocês forem interagindo, eu posso... A gente também está monitorando, tá? Ah, perfeito. Então, no YouTube, se for necessário, a gente traz para cá também. Fique à vontade, tranquilo. Então, perfeito. Então, enfim, fiquem super à vontade para fazer intervenções e fazer perguntas, tanto no meio quanto depois no final. A gente abre esse espaço também mais de diálogo. Então, o primeiro ponto, né, que eu tenho certeza, enfim, que vocês têm falado muito aí aqui no curso, mas é sobre pandemia e ensino remoto. No primeiro semestre de 2020, o Instituto Alana, o Intervozes e o EducaDigital se juntaram e fizeram um levantamento sobre como estavam sendo as iniciativas de ensino remoto na rede pública. Então, na época, a gente analisou, eu fui advogada do Instituto Alana, por isso que eu estou falando a gente, mas analisou qual estava sendo a iniciativa, qual tinha sido a estratégia das secretarias estaduais de educação de todos os estados e do Distrito Federal e de algumas também secretarias municipais das capitais do país. Então, o que a gente achou, o levantamento das secretarias estaduais, era que 85, todas elas tinham adotado plataformas digitais, né, para o ensino, para o ensino remoto, nessa transição que a gente sabe que foi super brusca, super desafiadora, e 85% delas usaram plataformas privadas. Então, acho que esse é o primeiro ponto que acende um alerta aqui para a gente, né, uma luzinha que a gente precisa pensar. Só o Google, a gente viu que estava presente em mais de 60% dos serviços de tecnologia que foram adotados por essas secretarias estaduais, né, são secretarias, então, de porte muito grande. O que a gente viu na época foi que muitas vezes as empresas, e aí muito Google, né, também as outras empresas grandes, Microsoft, elas procuravam muitas vezes as secretarias de educação, sugerindo fazer um convênio gratuito, muitas vezes, para que elas pudessem oferecer as tecnologias de suporte para o ensino remoto. É claro que isso é extremamente tentador, né, para uma secretaria de educação, porque todo mundo foi pego num momento de surpresa, né, todo mundo foi pego de calça curta nessa transição para o ensino remoto. E, poxa, pensar em ter um serviço que já é consolidado, né, um serviço Google for Education, tenho certeza que um monte de gente aqui já deve ter usado. Estou citando o Google como um exemplo, tá, porque foi o que mais apareceu aqui no nosso levantamento, mas não é o único. um sistema consolidado como esse, esse uso, ele é muito atrativo, e ainda um uso gratuito. Mas aí a gente precisa parar e pensar, né, será que esse uso é mesmo gratuito? Até que ponto existe essa gratuidade? Então, por que que empresas de tecnologia desse tamanho, que são tão lucrativas, que elas estavam tão ativamente atrás de fazer parcerias gratuitas? Será que a gente pode analisar isso, né, de uma perspectiva tão ingênua assim? Então, aqui queria trazer uma reflexão para a gente fazer conjunto, né. Quanto custa o uso de uma plataforma digital gratuita? Não só as plataformas de educação, né, que eu estou falando, mas quando a gente pensa no Google, por exemplo, vamos usar o exemplo do Google. O Gmail, o YouTube, essas soluções que são da plataforma, mesma coisa, o Facebook. O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, eles são plataformas gratuitas. A gente não paga nada, a priori, a gente não gasta dinheiro, né, a gente não tem que investir dinheiro para se inscrever e utilizar a plataforma. Mas como, então, que essas são algumas das empresas mais ricas do mundo, né? Google, Facebook, Amazon e etc. Então, acho que o primeiro ponto para a gente seguir é a gente entender que não só as plataformas, mas a internet, essencialmente, ela é uma infraestrutura privada. Então, é difícil a gente materializar a internet, né? A internet, às vezes, fica uma coisa meio etérea na nossa cabeça, a nuvem, etc. A gente não consegue pensar muito em termos concretos, o que isso significa. Mas a internet, ela é... O fluxo da internet, ele é feito a partir de cabos. Então, cabos submarinos intercontinentais que vão fazer esse fluxo, tanto de informações, né, quanto das conexões. E existe esse levantamento aqui da revista Submarine Telecoms Forum, de que quase 99% do tráfico intercontinental de dados na internet passam por cabos submarinos de fibra ótica. E existe esse levantamento também, de 2009, esse dado, na verdade, de como o Google se tornou um acionista majoritário de 100 mil quilômetros de cabos submarinos. Então, 8,5% de todos os cabos existentes, naquela época, eram do Google. É muito possível que esse número já tenha aumentado. O Facebook, também aí, com 90 mil quilômetros de cabo. A Amazon, com 30 mil. A Microsoft, com 6,6 mil. Então, a ideia é a gente entender que essa internet que a gente acessa, ela é muito materializada por uma infraestrutura privada. Ela é de grandes empresas, de grandes companhias, né? Então, aí, essas companhias milionárias, tio patinhas. E aqui, esse é um ponto importante para a gente, pensando nessas plataformas digitais. A gente tem essa ilusão, né? De gratuidade, muitas vezes. Então, tanto a gratuidade no sentido de, a empresa procurou aquela secretaria de educação, ou, às vezes, uma escola, que seja uma escola particular, né? Então, que a decisão possa ser mais granularizada nas escolas, para fazer uma parceria gratuita. Eu estou aqui disponibilizando, gratuitamente, o uso desse meu software. Ou, a gente, enquanto pessoa. Estou acessando a minha conta do Facebook, estou usando o meu WhatsApp, de forma gratuita. Mas, e aí, eu tenho certeza que vocês devem ter discutido um pouco disso, um pouco desse assunto, né? A Priscila falou que vocês estão aí debatendo Big Data e tudo mais, mas, queria trazer um pouco essa reflexão, de que, na verdade, todo esse acesso, que é dito gratuito, ele é pago com os nossos dados pessoais. Então, a economia baseada em dados, hoje, né? Ela vai muito na linha, justamente, de tudo que a gente faz, quando a gente está na internet, navegando por essa infraestrutura privada, está sendo registrado. Então, vai ser um... Desculpa, gente, um segundo. Pronto. Isso tudo está virando dado. Todo o nosso comportamento, desde os sites que a gente acessa, o tempo que a gente passa em cada página da internet, isso tudo vai virar dado pessoal, isso vai ser coletado pelas empresas. As empresas vão utilizar esses dados para traçar um perfil de cada pessoa, para fazer o que a gente chama de perfilização. E esse perfil, ele é extremamente rico. Hoje, ainda mais no cenário de pandemia, a gente pensa que tudo que a gente... Muito do que a gente está fazendo está sendo feito pela internet, né? Então, se uma empresa tem acesso a todos os nossos hábitos, ela consegue traçar quais são as nossas preferências de consumo, quais são as nossas preferências políticas, quais são as nossas relações. Então, para quem que eu mando mensagem, com quem eu falo mais tempo, e etc. E a partir disso, essas empresas vão poder direcionar um conteúdo específico para cada pessoa, para cada usuário. Então, não é à toa, né? Que às vezes a gente entra, faz uma pesquisa, fala, ah, não sei, estou precisando... Eu, por exemplo, estava com muito frio, está muito frio aqui em São Paulo, estou toda encapotada. Falei, gente, preciso comprar um casaco. Comprar um casaco de ter no Google lá, casaco térmico. Depois, em todas as plataformas que você vai navegando, no seu Instagram, no seu Facebook, vai aparecendo lá um anúncio de casaco. Então, isso tudo não é à toa, né? A mesma coisa para as preferências políticas. Por que a gente fica numa bolha, né? A gente fala aí das bolhas, das redes sociais. Então, se aquela empresa que detém aquela plataforma, que vai extrair meus dados, esses dados, eles vão ser lidos aí pela inteligência artificial, vão formar o meu perfil e eles vão entender que eu sigo determinada opção política, são pessoas que estão falando as mesmas coisas que eu quero ouvir, que eles vão me mostrar. Isso tudo para quê? Para que a gente passe o máximo de tempo possível plugado nessas plataformas. A gente fica viciado mesmo. Então, não só a gente acaba sendo hoje muito dependente dessas plataformas, pelo fato como, como, enfim, como a nossa vida se estrutura hoje, né? Pensando em termos de ensino remoto, em termos de trabalho remoto, etc. Mas a gente é estimulado a ficar viciado nessas plataformas, a passar o máximo de tempo possível. Para quê? Porque essas empresas também vão ter cada vez mais informações sobre nós, né? Quanto mais tempo a gente passa lá, mais dados a gente deixa. E aí, esses dados a gente deixa, né? São tanto aqueles que a gente efetivamente coloca, o like que a gente deixa em determinado post, o comentário que a gente deixa, o pedido de amizade que a gente manda para alguém, o e-mail que a gente manda, né? Mas também esses que são captados, coletados, muitas vezes, sem a gente saber que estão sendo coletados. Então, esses de quanto tempo a gente passa em cada página, o que que o nosso mouse fica mais tempo visualizando, os cliques que a gente dá, e etc. A gente chama esse ciclo de economia da atenção, né? E justamente, então, a moeda de troca para esses serviços ditos gratuitos são os nossos dados pessoais. E isso tudo é muito obscuro, né? Na verdade, assim, as tecnologias que coletam a maior parte desses dados pessoais que eu falei são os cookies. E, assim, para muita gente, quando a gente fala cookie, as pessoas vão pensar muito mais em biscoito do que nessas tecnologias que aparecem nos sites, né? Ou, quantas vezes isso já não deve ter acontecido também com muitas pessoas que veem um aviso de cookies que hoje tem aparecido, né? Às vezes, no site. Este site utiliza cookies. Se você prosseguir, você está consentindo ou algo desse tipo. A gente não consegue entender só desse aviso que os cookies vão estar o quê? Eles são uma espécie de... Eles são textos, né? Enfim, que vão plugar ao nosso navegador e vão monitorar tudo o que a gente está fazendo. Mas a gente não consegue entender isso só pelo aviso. Este site utiliza cookie. Então, até que ponto também hoje as secretarias de educação, por exemplo, ou as escolas, elas têm condições de negociar ou de não... Ao receber uma proposta de uma grande plataforma ou ainda que seja uma pequena plataforma de educação para ofertar os seus serviços para os alunos, até que ponto elas conseguem entender tudo o que está envolvido naquilo, né? Então, o que está sendo trocado? Porque no fim das contas, como eu disse, e aí quando a gente pensa especialmente nas plataformas de ensino, o que está sendo trocado são os dados pessoais das pessoas que estão utilizando aquela plataforma. Então, gestores escolares, professores e os estudantes, sobretudo. e o que está circulando nessas plataformas são informações muito valiosas, né? São informações sobre os hábitos de ensino das pessoas que podem, potencialmente, no futuro, discriminar. Imagina se um dia as informações sobre os alunos que ficaram de recuperação em alguma matéria são obtidas por uma empresa de recrutamento de RH. e aí esses alunos que já são adultos não são selecionados para alguma vaga de emprego, por exemplo, porque ficaram de recuperação em matemática quando estavam na quinta série. Enfim, é algo que pode acabar acontecendo. Enfim, então, acho que é importante a gente, e aí eu venho aqui, gente, muito mais com provocações do que com respostas mesmo, porque esse é um assunto muito difícil, para o qual não tem resposta simples, mas até que ponto isso está sendo compreendido pelas secretarias de educação, pelas escolas. E aí eu estou falando muito de secretarias de educação também, porque a gente viu no início da pandemia muitas vezes elas contratando direto com as empresas, as empresas procurando elas diretamente, e elas se querem dando opção para as escolas que estão abaixo dessa gestão poderem escolher. Desculpa, gente, tem um latido de cachorro aqui, mas, então, muitas vezes as escolas sequer têm essa possibilidade, essa maleabilidade de contornar o que já foi decidido por uma secretaria de educação. Enfim, e aí aqui eu quero, então, trazer esse recorte, essa ideia dos dados pessoais estudantis. dados pessoais são todas as informações que estão, que identificam uma pessoa ou que podem identificar uma pessoa, tá? Esse conceito não é meu, ele está na, muito explicitado na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dela, eu sou advogada, não tem como fugir aí dessa perspectiva um pouco jurídica. então, o nosso nome, endereço, número de telefone, isso são nossos dados pessoais, mas também essas informações sobre o nosso rastro digital, por exemplo, a partir do momento em que elas são sobrepostas, né, elas vão dizer muito sobre a gente, e com elas é possível identificar uma pessoa, então elas podem também ser consideradas nossos dados pessoais. E os dados pessoais estudantis, então, e aí, a gente propõe, eu vou indicar para vocês no final da aula, mas muito do que eu estou falando aqui está no material que foi escrito por mim, pela Priscila e pelo Iago Werneck, que também é um professor e pesquisador de Intervozes, o material se chama Escola no Mundo Digital, ele é um material bem legal, que fala sobre todos esses assuntos, mas a gente traz muito forte esse conceito de dados pessoais e estudantis, então, porque a gente quer setorizar, a gente quer falar especificamente de proteção de dados e de todos esses assuntos na educação, então, a gente entende dados pessoais estudantis como todas as informações justamente que identificam ou que podem identificar um estudante e cuja coleta e uso estejam relacionados de alguma forma à sua vida escolar. E aí, assim, a gente também, esse discurso, às vezes, ele parece um pouco alarmista e um pouco o discurso do fim do mundo e eu não quero que seja, não é essa a minha intenção, tá, mas, porque os dados pessoais estudantis, eles não têm que ficar sempre trancados a sete chaves, eles têm usos muito importantes, então, e aqui eu tô pensando muito na educação básica, tá, então, na educação que tem os estudantes crianças e adolescentes, que são o quê? São pessoas que estão numa fase de desenvolvimento que tem uma série de particularidades e uma série de direitos que têm que ser respeitados aí com maior atenção do que nós adultos, né, então, o, o, peraí, então, pensar a proteção de dados de crianças e adolescentes, né, é pensar isso de forma, toda a proteção de dados, tudo isso que eu tô falando de uma forma mais especial, mais cuidadosa, enfim, e, mas os dados pessoais estudantis, eles, então, como eu tava falando, eles não têm que ser trancados a sete chaves, então, vocês sabem muito bem, sempre que uma criança vai pra escola, é necessário compartilhar uma série de dados, informações sobre ela com a escola, então, desde as informações mais básicas, né, de contato do responsável, quem que é, muitas vezes a escola precisa de uma foto lá pra ficar no registro, precisa saber informações de saúde da criança, então, precisa saber se a criança tem alguma alergia, tem alguma doença crônica pra caso alguma coisa aconteça, é, e também, especialmente quando a gente pensa na educação pública, a gente precisa de outras informações sobre o desempenho de estudantes, por exemplo, sobre como que tá a frequência escolar, pra pensar políticas públicas, informadas, então, os dados pessoais estudantis, eles não têm que ser trancafiados a sete chaves, mas eles precisam o quê? Eles precisam ser usados pra finalidades específicas, né, a gente não pode fazer, também banalizar os dados pessoais estudantis, pra que eles acabem sendo usados, o quê? Pro lucro, né, pra, muitas vezes, aumentar o lucro dessas grandes empresas, então, aqui passando adiante, por que que, por que que é tão importante a gente falar na proteção de dados pessoais estudantis? E aí, quando eu falo a proteção, não é manter esses dados longe de qualquer pessoa, é justamente fazer com que a coleta, o uso desses dados, ele siga uma finalidade específica, transparente e legítima, certo? Então, se existe uma clareza pra escola que ela precisa coletar informações, por exemplo, sobre a saúde da criança, ela precisa saber se a criança tem alergias, ela vai explicar pros pais por que que ela precisa coletar aquilo, é porque, bom, caso aconteça alguma emergência de saúde, né, enfim, a gente vai ter aqui a criança há muito tempo no nosso espaço, a gente precisa saber, ok, esse dado vai estar sendo coletado pela escola pra uma finalidade legítima, específica e transparente, né, tá tudo certo, mas e se a gente pensa, por exemplo, então, transpondo agora, né, esse exemplo pra uma plataforma digital, o Google, por exemplo, tá, é só um exemplo, se a gente pensar aí no uso do G Suite for Education, e a gente for olhar que ele pode, se uma criança tá logada no G Suite, mas ela acessa, por exemplo, o YouTube, existe a possibilidade do YouTube acabar coletando esses dados que eu falei sobre as preferências, né, esses, através dos cookies, então, fazer uma perfilização dos hábitos de consumo desse usuário, pra quê? pra poder direcionar anúncios personalizados pra aquela criança, isso no mínimo é esquisito, né, então, uma criança que tá tentando acessar uma plataforma de ensino, pra quê? Pra ter o seu direito à educação concretizado, esses dados pessoais dela, que não tem nada a ver com o ensino, porque o tempo que ela assiste cada vídeo no YouTube, a não ser que seja um vídeo muito específico passado pelo professor, mais um vídeo qualquer lá, uma Peppa Pig da vida, um YouTuber, a gente sabe que o YouTube é muito famoso entre as crianças, né, se esse vídeo, se esses dados estão sendo coletados pra depois direcionar anúncios, pra entender que a criança tá vendo um vídeo de unboxing, de boneca, e aí vai ficar mandando publicidade de boneca pra essa criança, por conta de uma atividade que lá na ponta, no começo, tinha a ver com a educação, isso no mínimo é problemático, né, e a gente tá falando das crianças aí, como que? Crianças e adolescentes, né, dos estudantes no geral, como sujeitos de exploração comercial, então, como pessoas que estão no centro, até não pensando tão diretamente essa questão dos anúncios, né, personalizados, mas a gente pensar, isso não é dito tão de cara, esse uso de dados pra anúncios personalizados, existe toda uma restrição nos termos de uso, inclusive existe um, se alguém quiser entrar nos pormenores de termos de uso, política de privacidade, até recomendo um relatório que foi escrito pela Stephanie Lima, Priscila depois pode deixar aqui também o link indicado pra vocês, mas muitas vezes as plataformas dizem que estão coletando dados para melhorar os seus produtos, então, o que? Elas ficam analisando como aqueles produtos funcionam, como que é a experiência de cada usuário, de cada criança, de adolescente, pra melhorar os seus produtos, então, na verdade, aquela parceria que ela foi fazer com aquela secretaria de educação, ela tem uma contrapartida financeira, ela não é gratuita, porque ela tá usando, ela tá testando os seus produtos aí com esses alunos, com esses professores, pra poder melhorar os seus produtos. Então, proteger os dados pessoais estudantis é também pensar em proteger os estudantes contra a exploração comercial, é também pensar em proteger a segurança e a integridade física, psíquica e sexual dos estudantes, por quê? A partir do momento em que a gente fala nessa coleta desenfreada e muitas vezes desnecessária de dados, né, de dados excessivos, que não tem a ver com aquele propósito específico da plataforma de educação, existe um trânsito muito grande de dados e se esses dados são vazados, se eles são hackeados, se eles vão parar na mão de pessoas que não estão bem intencionadas, esses dados podem dizer muito sobre as preferências de uma criança, podem dizer sobre o endereço desse estudante, isso pode acabar, enfim, gerando desde situações de bullying, cyberbullying, até as situações mais graves de aliciamento, enfim, de predação sexual e física. Não só também, mas, né, proteger dados pessoais estudantis é impedir a consolidação da vigilância, então, hoje, pensando em como a internet, ela é, o acesso dela é todo muito restrito a essas plataformas das grandes empresas de tecnologia, elas têm uma quantidade enorme de informações sobre nós, não só sobre nós enquanto indivíduos, mas sobre o panorama geral da educação brasileira, empresas estrangeiras ainda, né, tem essas informações, e como que a gente fica nessa equação? E de mesmo de práticas discriminatórias, né, então, aquele exemplo que eu usei, que eu falei antes, de você deixa de dar uma oportunidade de emprego para um estudante no futuro, por exemplo, porque uma informação, um dado pessoal estudantil dele, uma informação que não tinha nada a ver, não era para chegar numa empresa de RH, de recrutamento, mas vai parar nessas mãos, enfim, então, essa é uma questão importante, a importância de a gente garantir a privacidade e o controle sobre o uso que vai ser feito das informações pessoais dos estudantes, então, daquela criança, daquele adolescente, da sua mãe, do seu pai, poderem decidir quais informações sobre a vida íntima daquela criança vão ser compartilhadas tanto com as escolas, mas quanto também, especialmente aí, com as empresas, com esses terceiros que entram na equação, né, e não só proteger dados pessoais estudantis, é também proteger igualmente professores, funcionários e gestores escolares, eu estou focando aqui muito da minha fala nos estudantes, enfim, porque eles são grandes usuários, eles estão inevitavelmente dentro desse sistema, mas vocês professores, vocês gestores, também estão, muitas vezes, sem poder escolher dentro desse sistema, e ainda que crianças e adolescentes tenham aí um direito especial à proteção de dados, como são todos os seus direitos, né, pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eles devem ser garantidos com o que a gente chama de prioridade absoluta, mas é essencial também que professores, funcionários, gestores escolares estejam protegidos de exploração comercial, em termos de sua segurança, tenham sua privacidade, tenham um controle sobre o que querem compartilhar, né, de onde moram, até porque, enfim, como a gente sabe, esses dados podem ser, acabar sendo manipulados e ser usados, por exemplo, para discriminação. Enfim, em geral, isso é um assunto muito urgente, né, e aí aqui eu não vou me alongar muito, tá, em falar sobre marcos legais, protetivos, mas esse cenário, ele é um tanto, às vezes, atormentador, né, mas existem normas legais, tá, para proteger, para balizar tudo isso que eu estou falando, então, a Constituição Federal, ao mesmo tempo que ela prevê o direito à educação, né, e ao mesmo tempo que o acesso à internet e o acesso ao ensino remoto são essenciais para isso, em nenhum momento isso está sendo colocado em discussão, né, a Constituição Federal fala que crianças e adolescentes têm que ser protegidos com prioridade absoluta, na ponta, isso significa que os direitos de crianças e adolescentes, eles devem prevalecer em relação a outros interesses, inclusive interesses comerciais, então, né, na balança, quando a gente pensa em empresas querendo testar os seus produtos, obter dados de crianças, de adolescentes, para melhorar sua infraestrutura, enfim, por um interesse comercial, isso está em descompasso. Na mesma linha vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, o ECA prevê aí uma série de direitos para crianças e adolescentes, ele é um, é uma lei muito importante, quando ele foi criado em 1990, né, ainda não existia internet, tecnologia da forma que existe hoje, mas um, entre muitos dispositivos, muitos direitos que o ECA prevê, um que é muito interessante, é um que fala que crianças e adolescentes têm direito a produtos e serviços que respeitem a sua fase peculiar de desenvolvimento. O que isso significa quando a gente pensa na internet, né, isso significa que elas têm direito a serviços, então, primeiro, que efetivamente expliquem para elas o que está acontecendo, que não digam só um ah, eu uso cookies para coletar dados, mas que expliquem o que são esses cookies e tudo mais, e que não, e que não usem esses dados, por exemplo, para fins terceiros. O marco civil da internet também, que é muito importante, Marina, vou, é, Marina, de direitos, uma vez, para todo mundo que está operando no ecossistema da internet, Alô, Marina? A lei geral de proteção de dados pessoais, que é a LGPD, a LGPD é mais nova, ela é de, ela foi aprovada em 2018, mas passou a valer só no ano passado, mas a LGPD, todos esses princípios que eu falei, aconteceu alguma coisa, gente? Isso, na verdade, a gente vai precisar que vocês coloquem a apresentação novamente, não nos escutar. Vocês estão ouvindo? tá tudo certo? Acho que caiu a apresentação, né? Isso, exatamente. A gente, a gente escuta bem. Oi, Daniel. Pode seguir, a gente escuta bem. Ah, então tá bom. Desculpa, aqui eu estava sem ouvir mesmo, agora, agora voltou. Desculpa, gente. a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai justamente falar tudo isso sobre a importância do uso de dados ter uma finalidade específica, clara. então, e para crianças e adolescentes, ele vai dizer o quê? Que para dados de crianças e adolescentes serem utilizados, serem tratados, que a gente fala, serem coletados ou serem usados para algum fim, é necessário o consentimento da sua mãe, do seu pai ou do seu responsável. E essa é uma questão importante para a gente aqui, quando a gente pensa no cenário das escolas, né, então, isso significa que a escola ou a rede pública, quando ela decide que ela vai utilizar determinado software, determinada, enfim, plataforma de ensino, por exemplo, ela precisa levar isso para discutir com o pai, com a mãe ou com o responsável dos alunos e ela precisa que eles concordem com esse uso. E esse consentimento, e essa é uma provocação que eu quero trazer para vocês, não adianta ele ser tudo ou nada, não adianta falar assim, você, não adianta ser um consentimento protocolar, entendeu? Aquele que às vezes aparece no final, que é aquela caixinha que a gente tem que ticar, eu li os termos de uso e política de privacidade e concordo. Por quê? Porque se ele for dessa forma, se não existir a possibilidade de não consentir, então, daquele pai e daquela mãe falar, opa, eu acho que essa tecnologia aqui, ela é muito intrusiva, acho que ela não é boa, não quero que meu filho, não quero que esse estudante use ela. Mas se essa renúncia, esse não, significar que aí essa criança não vai ter acesso à plataforma de ensino remoto, que muitas vezes é a única alternativa, esse não é um consentimento de verdade, esse não é um consentimento nos requisitos da lei, que é um consentimento livre, informado e inequívoco, que a gente fala. Porque ele não é livre, não existe a possibilidade de consentimento aqui, porque não existe a chance de falar não. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar, que se uma escola vai adotar determinada plataforma, ela precisa pensar, seria interessante no mundo ideal, ela pensar em alternativas para que exista a possibilidade do falar não. Então, se você não quiser que o seu filho use aqui o Google Switch for Education, você tem a possibilidade de, porque isso vai significar que muitos dados deles vão ser coletados, ou vão ser usados para finalidades com as quais você não concorda, então você pode usar esse outro software aqui que é menos intrusivo, ou existe essa outra possibilidade, enfim, esse é um ponto importante, tá? Que acho que o debate muitas vezes não é feito, e acho que muitas vezes, na verdade, essas tecnologias, elas são utilizadas sem debate prévio com as mães e pais, e sem se preocupar muito com a coleta desse consentimento. Eu não sei se alguma escola, alguma rede pública tem feito isso, se tiver e vocês tiverem aí uma oportunidade, uma história para compartilhar, adoraria ouvir. Enfim, eu estou finalizando aqui, tá, gente, para a gente abrir mesmo para o debate, para as perguntas, só queria trazer um pouco como esse é um tema que está muito no debate público, tá? Ele é um tema muito novo, não só a LGPD, mas todos esses debates sobre proteção de dados, sobre plataformas plataformas de ensino remoto e etc. Mas aqui, alguns exemplos de iniciativas recentes, então, deixo aqui o comentário geral da ONU, do Comitê dos Direitos da Criança, que saiu em março desse ano, ele é super recente, ele fala sobre os direitos das crianças no ambiente digital, ele reforça toda a importância de privacidade, de proteção de dados, enfim, do direito à educação, do direito de poder acessar a internet, aqui também um manifesto do Unicef, que saiu justamente sobre a boa governança de dados pessoais de crianças e adolescentes, um caso que aconteceu, essa notícia, na verdade, é de ontem, um vazamento de dados de professores que aconteceu em Minas, e aí o Iris, que é uma organização bem legal, que trabalha com direitos digitais, pediu explicações à Secretaria de Educação, um caso aqui também do Google, ele não é um caso com um final feliz exatamente, mas ele é um caso bem interessante, o Google foi processado nos Estados Unidos pelo estado do New Mexico, pelo uso de dados de crianças e adolescentes no uso do Google Switch para a educação, dizendo que esses dados estavam sendo usados para formar perfis de consumo e que isso seria uma finalidade ilegal. Enfim, então o último ponto aqui só é um pouco o que pode ser feito, porque são muitas preocupações, muitas dificuldades, então acho que debater esses temas é com certeza um primeiro tema, debater eles dentro de sala de aula, debater com toda a comunidade escolar, a gente quer aí crianças que estejam cada vez mais por dentro de todos esses debates que possam crescer com pensamento crítico, mas também justamente que mães, pais, possam ter uma voz aí no debate, nas decisões sobre o uso de tecnologias, o que muitas vezes hoje acaba não acontecendo, enfim, por várias questões, optar, como com certeza vocês já debateram muito e podem falar melhor do que eu, até preferencialmente, pelo uso de recursos educacionais abertos, uma coisa que está sempre também ao nosso alcance é analisar termos de uso e políticas de privacidade, são nesses termos de uso, nessas políticas de privacidade das plataformas, todas as plataformas são obrigadas a ter esses termos que vão estar descritos, com certeza, na maior parte das vezes, não com a linguagem da forma como deveria ser, que deveria ser acessível para todo mundo, mas, enfim, quais dados vão ser coletados, para que fim, para que esses dados vão ser utilizados, então, é claro que isso é só a pontinha, né, do iceberg, então, a gente analisar, mas a gente, analisando, a gente consegue saber um pouco o que que está sendo feito dos nossos dados e eventualmente poder ir atrás, poder contatar organizações que estão trabalhando esse tema, que estão fazendo a defesa desses direitos, e vale entender aqui, né, como acho que eu estou conversando com a comunidade escolar diretamente, vale entender um pouco na relação entre escola e a empresa que está fornecendo uma plataforma digital, uma solução digital, quem é o controlador e quem é o operador desses dados, eu não vou entrar muito nessa questão técnica, depois se vocês quiserem saber eu posso até responder e entrar um pouco mais, mas basicamente a ideia é que o controlador é a pessoa que vai decidir quais dados vão ser coletados e para quê, e o operador ele só vai fazer essa coleta, tá, então, quando o Google ele procura uma escola, a gente sabe que normalmente é ele que está decidindo quais dados vão ser coletados, é, está sem áudio? Vocês estão me ouvindo? Escutamos bem, sim, ouvimos bem, é uma questão da Flávia, talvez, é, enfim, então, então, cabe a gente questionar e o Google com mais força, mas se a escola decidir, se ela, quando procurada por uma plataforma de ensino, por exemplo, ou mesmo uma empresa de tecnologia que vai fazer a guarda de todos os dados da escola, dos registros mesmo, aqueles que antes ficavam, enfim, nas gavetas, né, a escola, ela pode falar, não, eu quero ser operador, eu quero ser o controlador desses dados, eu quero ser eu a pessoa que vai decidir quais dados vão ser coletados e para que eles vão ser utilizados, e aí a escola tem o maior poder de, enfim, de tirar esses dados de possibilidades de uso para exploração comercial, por exemplo, enfim, de tomar aí uma série de medidas de precaução. Então, enfim, em linhas gerais é isso, eu queria só, então, indicar esse material que eu comentei com vocês no começo, é a escola no mundo digital, ele foi escrito no ano passado pelo Instituto Alana Educa Digital Intervozes, é um material bem legal, a linguagem é bem acessível, tá, e ele está disponível na internet, dá para baixar em PDF também, se vocês acessarem www.dadosestudantes.org.br, vocês conseguem acessar, a maior parte do que eu falei está lá também, e enfim, é isso, muito obrigada pessoal, fico aqui disponível para ouvir vocês e para responder perguntas. Excelente, Marina, tenho certeza que mobilizou bastante aí o pessoal, especialmente pelo que a gente já viu aqui de comentários, né, colocados tanto aqui dentro da sala quanto lá no espaço do YouTube também. Eu não sei se Débora, que também está acompanhando lá no YouTube já quer trazer, mas eu já vou me avoraçar aqui para comentar com você aqui algumas questões que apareceram, especialmente vou começar por uma da Thaís, que me interessa bastante, se a P quer fazer alguma outra intervenção antes, mas eu queria muito falar sobre o que disse a Thaís porque me interessa especificamente também porque estou compartilhando dessa mesma vivência, ela comenta um pouco sobre como fica a responsabilização quando as secretarias não fazem a adesão dessas plataformas que foram mencionadas aqui, e deixam essa responsabilidade por conta das escolas. E aí me foco mais especificamente no, me interessa, desculpa, mais especificamente no finalzinho da pergunta dela, que é sobre o uso do WhatsApp justamente nas aulas. Na secretaria em que eu atuo na educação básica, a opção foi essa, assim, se criou uma plataforma, um site onde eles estavam colocando alguns conteúdos, isso mais no final da pandemia, mais no final, perdão, do ano de 2020, e o meio de distribuição, a estratégia pensada foi de fazer a disseminação desse conteúdo através do WhatsApp, e eu estou falando de crianças da educação infantil, então eu, por exemplo, tive que coletar os dados de telefone, nome de todos os pais, e algumas mães, alguns outros responsáveis, enfim, acho que muita gente teve que lidar com essa realidade, né? E aí acho que o comentário da Thais tem um pouco dessa, recupera um pouco disso, e aí queria te ouvir, talvez, Marina, em relação a isso, e a gente vai trazendo aos poucos as outras questões que foram levantadas aqui. Tá ótimo, obrigada Daniel, obrigada Thais, então gente, acho que em primeiro lugar assim, é tudo muito desafiador, né? Então, eu, enfim, não sou professora, não sou gestora escolar, eu não tive que vivenciar na pele essa transição brusca para o ensino remoto, que, de certa forma, teve que tentar lidar com as ferramentas que tinha lá naquele momento, né? Mas, sobre o uso do WhatsApp especificamente, esse é um ponto delicado, assim, ainda que ele seja uma ferramenta muito fácil, porque hoje todo mundo, quase no Brasil, tem WhatsApp, o WhatsApp, ele é zero rated, que a gente fala, né? Então, a gente não gasta, não tem que gastar o 3G, o 4G para usar o WhatsApp, assim como o Facebook, o WhatsApp, primeiro, um ponto, ele é uma plataforma que, pelos seus termos de uso, ele é para maiores de 13 anos, então, teoricamente, a gente sabe que isso acontece na prática, né? E a gente sabe que também existe uma falha da empresa em verificar efetivamente a idade das pessoas que estão usando o WhatsApp, mas o WhatsApp é para maiores de 13 anos, então, crianças, né? A gente entende crianças aí como todas as pessoas entre 0 e 12 anos e adolescentes com 12 e 13 anos não poderiam estar usando o WhatsApp. Só que existe aí todo um debate também sobre quando a gente abre para olhar as políticas de privacidade do WhatsApp, inclusive, esse tem sido um grande tópico de discussão nos últimos tempos e trago até aqui, tem toda uma movimentação muito grande, da sociedade civil que está chamando atenção para o tema e falando como essa nova política de privacidade do WhatsApp ela fere direitos, mas um ponto é, ela em nenhum momento fala sobre salvaguardas específicas que ela vai fazer para os dados das crianças que a gente sabe que estão usando a plataforma, nem dos adolescentes. Isso significa que ela está coletando todos esses dados, que ela está coletando quando as pessoas usam o WhatsApp e aí o WhatsApp integrado com o Facebook, com o Instagram, porque no final das contas é tudo da mesma empresa, é o mesmo ecossistema, e para quê? Para fins comerciais, para a empresa, então, para direcionar anúncios específicos, para melhorar os produtos dela, isso é complicado, porque como eu disse, naquela equação de que os direitos de crianças e adolescentes, eles tinham que prevalecer em relação aos interesses comerciais, isso não está sendo feito, isso não está refletido nas políticas de privacidade do WhatsApp. Então, assim, do ponto de vista jurídico, ainda que na prática sei que seja muito difícil, às vezes essa é uma solução muito fácil da gente atender, pensando em otimização mesmo do trabalho e do contato, e também que muitas vezes, Daniel, como você falou, não caiba a cada um escolher se vai ou não usar o WhatsApp, mas é uma plataforma bem complicada. Existe sempre a chance de optar por algumas que são menos intrusivas à privacidade, que até ficaram um pouco famosas aí nesse ano, Telegram, Signal, sobretudo, mas a gente sabe que elas ainda não estão tão disseminadas. E esse é um ponto sempre muito delicado das nossas discussões. A gente tem numa ponta muito do que a gente sabe que seria o ideal e na outra ponta o que muitas vezes é o possível fazer. Mas, enfim, a gente está aqui para debater também e para chamar atenção para as complicações aqui e tentar, enfim. E eu acredito também, Marina, que depois de um ano e meio quase de pandemia, pensando especificamente nesse contexto agora, que foi um contexto emergente para o qual a gente teve a necessidade de uma demanda, de uma resposta mais rápida. Então, ok, já temos quase um ano e meio. Se a gente não der o primeiro passo em função de plataformas, recursos que realmente atendam melhor as expectativas e os direitos dos nossos estudantes e professores e tal, a gente não vai sair nunca desse lugar e vai estar sempre diante de novas emergências tendo que responder com esse tipo de recurso. que eu achei super interessante na lógica do que você comentava antes também, que é, ela lembrou aqui que o jogo Pokémon GO é justamente um exemplo quando ele, uma das fontes de renda do jogo era justamente atrair os caçadores de Pokémon para determinados comércios. Então, o algoritmo terminava estudando o melhor trajeto para que as pessoas chegassem já cansadas próximos das redes comerciais, das redes de prostitutos, enfim. Então, ela falava sobre, recuperando o contexto que você falava da coleta com uma finalidade comercial, né, de formar um perfil de consumo. Jaqueline também estava comentando, a Jaqueline Santos comenta que aqui na rede da Bahia, especificamente na cidade onde ela trabalha, Camassari, crianças de três anos foram obrigadas a fazer e-mail para poder usar os recursos do Google for Education, da suite for Education. Então, extremamente assustador, né, como nós estamos chegando a isso. E, enfim, se você quiser comentar esse aspecto de como o Google tem ocupado, você mencionava o dado de que cerca de 60%, né, ali das observações que vocês fizeram. mas esse 60% termina sendo muito marcante porque a entrada deles é muito forte, né? Nossa, que loucura isso, né, de crianças, enfim, desde os três anos de idade tendo que fazer e-mail e acho que tem muito forte isso da fidelização também, né, que essas empresas grandes como o Google, elas ganham. Então, essas parcerias gratuitas, não só no final das contas, elas estão revertendo dados pessoais para elas, enfim, estão ali fomentando, aí girando a roda do modelo de negócios delas, mas elas também estão fidelizando as pessoas. Imagina as crianças que desde os, enfim, desde que se alfabetizam, desde que estão aprendendo a usar, enfim, computador, internet, tendo acesso a esse tipo, já estão acostumadas com o Gmail, com o Google Meets, com o YouTube, enfim, é uma forma de você manter cada vez mais elas nesse sistema, né, e viciadas. A gente acaba muitas vezes também não tendo espaço, a gente sequer sabe que existem, sequer sabe, nossa, tem o DuckDuckGo, dá para eu pesquisar no DuckDuckGo em vez de eu pesquisar no Google, mas a gente, nossa cabeça já vai automaticamente, né, para o, ah, dá um Google. Então, acho que essa fidelização, ela também é um ponto muito crítico, né? Sim, sem dúvida. Tem uma pergunta da Marina que eu acho que conecta com a primeira parte também da pergunta que a Thaís tinha feito antes. Ela queria pedir para você recuperar um pouco essa lógica da lei de proteção, da lei geral de proteção de dados e como ela termina responsabilizando as escolas pelos dados ofertados por essas plataformas a terceiros, se é isso mesmo e também se conecta para isso com o que a Thaís dizia antes porque na medida em que a gente também está falando das secretarias e essa decisão tem sido tomada muito nesse âmbito no final das contas as escolas também são responsabilizadas são responsáveis pela escolaridade apesar de terem a responsabilidade elas não têm muito poder decisório então se você puder comentar seria bacana para responder tanto a Marina quanto a Thaís. Claro, então Marina e Thaís esse é um assunto bem denso assim e também é difícil de falar assim em termos jurídicos de uma forma mais geral vou fazer uma análise aqui mais geral mas às vezes quando a gente olha caso a caso enfim podem ter detalhes que vão mudar a situação mas isso que eu comentei no final um pouco da diferença entre o controlador e o operador ela é bem relevante para a gente quando a gente pensa nessa perspectiva jurídica por quê? Porque o controlador ele é a figura que vai escolher quais dados vão ser coletados e para que esses dados vão ser utilizados juridicamente falando essa pessoa ela vai ter muita responsabilidade certo? A responsabilidade dela vai ser muito grande porque é ela que decide se ela decidir que esse tratamento que vai coletar dados que não precisam ser coletados ou que ela vai coletar dados de uma forma invasiva de uma forma ilegal a responsabilidade é dela o operador por outro lado ele vai ser a pessoa que ele vai ser um agente que só vai fazer esse tratamento então ele vai obedecer as ordens do controlador o que acontece em muitos casos e esse é um ponto para escolas enfim gestores no geral ficarem muito atentos as empresas essas plataformas digitais especialmente as grandes muitas vezes elas quando vão assinar termos assinar convênios elas dizem que elas vão ser só as operadoras então que a responsabilidade na verdade jurídica e de decisões seria da escola ou da secretaria vai depender de com quem que foi o convênio direto mas isso a gente pode muito questionar também do ponto de vista jurídico porque só faz sentido se os termos de uso se a forma como essas empresas coletam dados se houve a possibilidade de conversar com a escola com a secretaria se foi uma mera adesão ó é assim que a gente trabalha se você quiser a gente faz essa parceria gratuita exatamente se dá para conversar né se dá para abrir mão e a escola ou a gestão falar opa aqui eu não gostei aqui eu acho que não tem que ser a gente sabe que na prática é muito difícil de ter essa possibilidade de conversa né eu não vou falar que não tem porque podem ter casos e casos enfim eu espero que tenham casos em que exista a possibilidade de conversa em que essa conversa tenha existido mas nesse caso aí mesmo que a escola mesmo que a secretaria de educação tenha assinado um papel dizendo que na prática ela era a controladora então ela que ia tomar as decisões mas se as decisões no final das contas foram todas impostas pela plataforma aí a gente pode pensar numa inversão de papéis né porque não adianta nada uma coisa estar escrita num contrato se na prática não é essa coisa que acontece agora para essa discussão ser efetiva a gente está pensando em levar tudo isso para o judiciário para a autoridade nacional de proteção de dados né para autoritar instâncias decisórias aí do poder público o que já é um entrave né grande então em termos de responsabilidade assim e aí me digam se eu respondi vocês tá se eu respondi a dúvida é é muito importante as escolas estarem atentas as escolas e as secretarias públicas né quando elas estão contratando uma empresa elas precisam entender aí o que que está envolvido quais são as responsabilidades e se toda a responsabilidade não está tentando ser jogada nelas também é porque é claro que as escolas não estão em pé de igualdade né com essas grandes empresas mas é enfim também o poder que uma escola tem por exemplo ali também é um pouco maior já do que tem uma pessoa única né um titular uma mãe um pai que aí tem uma condição muito menor de ir atrás de todas as informações aproveitando já esse contexto que você comenta eu vou recuperar uma pergunta da Rubia que eu acho super importante da gente matizar até se você tem algum dado a respeito disso porque de maneira assim conjectural né a gente pode tá muito em voga dizer que a gente tem convicção de alguma coisa também parece que tem uma convicção de que essas empresas lucraram muito na pandemia e é isso que a Rubia tenta colocar se você tem notícia disso se você tem como a gente colocar esse aspecto vou até completar ou Marina eu vou completar a pergunta que o Daniel traz porque ela também surgiu no YouTube e ela está relacionada tanto a educação básica quanto ao ensino superior né em relação aos lucros mesmo e as mudanças que aconteceram em decorrência da pandemia uma delas foi que o serviço gratuito ou as ofertas gratuitas de repente deixaram de ser gratuitas e começou a se colocar uma limitação onde se dizia ser ilimitado por mais que isso não estivesse escrito em nenhum lugar né então gostaria de ouvir de você qual que é o impacto disso para a educação básica principalmente para a educação pública e também para a universidade porque agora a gente tem um problemão né com certeza gente esse é um ponto muito relevante assim eu não tenho dados de cabeça para passar sobre né o efetivo ganho enfim dessas plataformas dessas grandes empresas de tecnologia na pandemia mas enfim se a gente olhar aí os próprios ganhos dos bilionários que estão à frente dessas empresas né o ponto foi notícia isso inclusive exatamente enfim então enfim como as desigualdades no geral né tem crescido muito e como eles estão nessa ponta da desigualdade então são esses bilionários que estão à frente dessas empresas igualmente bilionárias essas empresas que muitas vezes tem mais poder e mais recursos financeiros do que alguns países né inclusive do que muitos países é enfim isso é certamente muito relevante e isso que você diz também Débora né dessa dessa pergunta que surgiu no YouTube é realmente a gente tem visto então as essas grandes empresas que diziam que iam prestar aí nuvem ilimitada para as universidades né então eu mesma tinha um monte uma infinidade de de arquivos aí no meu no meu Google Drive da universidade enfim onde eu estudei e aí como é que ficam os estudantes se do dia para a noite essa empresa que prestava um serviço ilimitado gratuito não só para os estudantes né mas para toda a instituição então a gente tem que pensar aí também nos dados das instituições que esse é um ponto muito importante que às vezes é pouco discutido é onde ficam as todas as todos os dados das universidades uma universidade é universidade pública por exemplo elas tem dimensão enorme tem muitos alunos tem muitos funcionários tem uma quantidade enorme de dados que precisa ter e existe um investimento muito baixo nisso porque normalmente as grandes empresas se beneficiam então como que ficam essas pessoas ficam na mão do dia para a noite não tem mais solução gratuita e hoje infelizmente como essa essa oferta gratuita ela fica muito na base da doação do favor quase como se a empresa não tivesse tendo uma contrapartida que né enfim como a gente discutiu aqui ela tem mas é muito difícil de ser efetivamente cobrado né enfim só para deixar aqui também uma indicação eu falei do do guia escola no mundo digital e ele tem um foco na educação básica mas não sei se todo mundo já conhece mas recomendo muito o projeto educação vigiada também que aí ele vai trazer todas essas discussões sobre vigilância sobre proteção de dados com foco nas universidades então é excelente o projeto recomendo muito aí genial uma das indicações que estão colocadas no curso também eu queria só comentar aqui o que disse a Plávia recuperar esse comentário eu acho super válido lembrar que a gente está caminhando para o final então se algum dos alunos ou alunas que estão por aqui conosco quiserem abrir o microfone entrar com o vídeo fazer uma pergunta diretamente é o momento a gente está com tempo já se esgotando mas a Plávia Fernandes diz o seguinte ao utilizar o Dupe Dupe Go eu me dei conta da quantidade de páginas que monitoram os nossos dados pois justamente a partir dessa problematização que eu tive esse desejo de buscar ré e então veio participar da nossa formação ela disse que está aprendendo muita coisa e que na verdade isso termina se constituindo num mundo à parte e eu acho que é um pouco essa sensação que as pessoas têm e quando a gente está conversando especialmente nos espaços formativos como o do curso aqui a gente termina tendo um pouco dessa impressão como todos nós terminamos vivendo uma bolha gigante em que tudo parece dado e as coisas são como são ou seja eu quero fazer uma busca vou usar esse recurso quero pôr meus documentos armazenar meu conteúdo digital numa pasta num espaço só tenho esse serviço quero me relacionar com as pessoas só tenho essa rede social enfim e quando a gente vai ampliando o nosso espectro a gente tem meio essa sensação de que a gente estava vivendo num mundo à parte ou que existe um mundo à parte num outro universo e aí tem um papel da escola que acho que é muito importante Marina justamente nessa possibilidade a gente não precisa deixar as nossas crianças os nossos estudantes só terem contato com isso quando adultos num curso de formação esporádico talvez a escola tenha essa responsabilidade seja esse espaço para ter esse contato como está o mundo à parte com certeza Daniel com certeza e enfim eu sou muito fã enfim de iniciativas como essa acho que elas são essenciais porque realmente hoje está tudo muito dado você vai mandar uma mensagem para alguém vai ser no Whatsapp você vai abrir um e-mail vai ser no Gmail você vai fazer uma busca vai ser no Google está tudo muito dado mesmo e quando a gente começa a descobrir que existem muitas opções além disso opções boas opções respeitosas enfim sobretudo abre um novo mundo aí e as opções existem apesar do fomento ser baixo apesar da briga ser muito dura com esses gigantes enfim mas essas opções existem e é com certeza muito importante essa discussão nas escolas são essas são as primeiras gerações de crianças de adolescência que estão já nascendo nesse mundo totalmente digitalizado em que tudo é dado o bebê ainda na barriga da mãe já tem uma imagem de computador às vezes que pode virar dado é uma loucura né então deixa eu só compartilhar uma disso que você acabou de dizer me deu um start assim a minha sobrinha agora tem dois anos mas lembro que quando ela estava na barriga ainda a gente tinha uma playlist no Spotify dela imagina o que é isso um bebê que não tem forma ainda já tem uma playlist com o nome dela pensada numa plataforma de escutar música é uma coisa muito doida em que você falava a imagem lá da ultrassom sendo compartilhada como imagem enfim a gente está de fato num mundo em que isso não é uma questão à parte isso é uma questão própria do momento concordo totalmente com você Marina é um deslumbramento né do momento com as redes tem tudo isso acho que são tantos assuntos que a gente poderia falar sobre esse tema que desdobram além dessa questão da proteção de dados né mas eu acho muito muito legal tudo isso que está rolando no curso que está todo mundo questionando perguntando refletindo como a Marina trouxe as dificuldades são muitas ainda porque a rede que impõe a rede que faz o acordo aí nós temos que usar como professores da rede mas vejam vocês vocês aqui estão dentro de uma formação que é muito nova é uma formação pois é assim inédita de educadores e gestores para a gente entrar fundo nesses temas nós já nós vamos sair desse curso vocês que estão aqui na segunda turma turma 1 já pegou isso a turma 2 a gente está criando essa rede de líderes justamente para a gente começar a disseminar essa reflexão crítica porque nós temos uma tradição infelizmente aqui no Brasil e na Latina de ter pouco olhar crítico para o uso da tecnologia na educação a gente se deslumbra muito se deslumbra com as ferramentas se deslumbra com as empresas que vão dando coisas para nos conquistar é tão óbvio né gente elas nos conquistam aí depois elas tiram você já fidelizou já está lá não sabe mais usar nada só acha que tem aquilo exato exato tem um pesquisador que é o Sérgio Amadeu que ele fala disso que é uma tática mesmo nos conquista a gente está lá acha que só tem isso e quando nos tira e aí o que a gente faz é essa essa postura que a gente precisa não ter a gente precisa saber que tem alternativa sim e internet enquanto ela for livre enquanto ela for um protocolo a web for esse protocolo aberto que a gente espera que ela continue sendo da sua origem a gente não pode achar que a internet são as plataformas a gente precisa fomentar cada vez mais a criatividade a produção dentro das nossas possibilidades claro aos poucos a gente não vai mudar tudo de repente porque essa discussão que a gente está tendo aqui uma hora ela vai ser geral ela está começando aos poucos alguém falou aqui que tinha resistência que tentou levar quem foi que falou que tem a Maria de Fátima mas Maria de Fátima na próxima você leva novamente vai aos poucos não desista gente a gente tem que ser resiliente e aos poucos ir falando dessa temática porque as pessoas acabam indo pelo utilitarismo só é bom é o mesmo fácil mas nem sempre é a melhor escolha gente agradeço muito 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 Marina obrigada demais por você estar aqui estrelando no nosso no nosso curso vou deixar você dar as suas palavras finais aí Priscila muito obrigada pelo convite obrigada a todo mundo eu não consegui acompanhar todas as interventões aqui no chat mas fico feliz que o pessoal tenha aí falado bastante que tenha comentado o debate obrigada Daniel e Débora também enfim e parabéns aí pelo pelo trabalho de verdade acho que é muito importante isso que vocês estão fazendo essa disponibilidade para discutir todos esses temas que são muito importantes desejo muito sucesso para todo mundo nesse trabalho de formiguinha que é difícil mas que é muito importante e contem comigo obrigada gente obrigada Marina falamos lá no curso obrigada a todos e todas que acompanharam e ao vivo nossa transmissão no YouTube a gente encerra hoje nossa transmissão com convidados e convidadas a partir de agora a gente vai caminhar para o final para os finalmentes do curso então o próximo encontro vai ser um encontro fechado com o grupo porque a gente vai trabalhar com eles a facilitação do jogo da política de educação aberta é isso gente até o próximo encontro então até o próximo